Meus oceiros, só tô aqui no início do vídeo pra falar pra vocês que hoje no Batalha Pixelmon vai ser um pouco diferente Porque eu vou fazer uma trollagem super épica com o Paulinho, mano Eu montei um time Full Xernas Level 200, velho, sim, Level 200 Não basta testar um time Full Xernas que é chato pra dedéu de matar Eu tô com um time Level 200 Eu mexi nas configurações e o Paulinho não sabe de nada, molecada Eu vou fingir que é Xernas vs. 8 Pokémon lá, eu vou inventar um tema aqui pra ele pegar Eu só quero pegar a reação dele quando ele vê, mano, que se é uma trollagem que eu tô com um time Full Xernas Level 200, molecada Vocês terão noção? Na série que a gente fez lá de Pokémon, que tava a galera da Breck, mano Quando tu colocou Level 200, o Speed, tudo do Pokémon fica completamente bugado Ou seja, vai ser impossível dele ganhar de mim, mano Eu acho que ele vai ficar muito, muito, muito bravo mesmo Então faz o seguinte, mano, já deixa muito like aí Pra eu poder fazer mais trollagens aqui com o Paulinho no Batalha Pixel, amor Agora bora lá começar o vídeo daquele jeito Eu quero pegar o vídeo muito Oi, tudo bom? Ei, eu sou o Gustavo, tô aqui pra trazer mais um vídeo E o vídeo de hoje eu estou aqui pra trazer mais um episódio da nossa série de Batalha Pixel Bom, quero falar pra você que tá assistindo, mano, vai embaixo, clica no botão de gostei Se inscreve no canal, ativa o sininho e não se esqueça, mano, de passar no último episódio Tá passando o card em cima agora, então clica lá, mano, você vai ver o coro que eu dei no Paulinho Mas, bom, gente, antes eu preciso falar pra vocês das regras Funciona da seguinte maneira, cada episódio a gente tem dois Pokémons tema No caso, hoje eu tô com o Xernas e o Paulinho tá com o Kyogren E cada um vai ter dois packs de Lucky Pixelmon pra pegar os Pokémons restantes Lembrando que um desses Pokémons que a gente pegar, a gente vai poder colocar em level 100 também Ou seja, vai ser dois Pokémons com level 100 E, Paulinho, cara, só quero falar pra você Como você se sente já tomando dois coro e partindo por terceiro hoje? Ó, Gustavão, hoje eu tô até pensativo aqui, meu parceiro, porque vai dar tudo certo Eu vou ganhar uma, pelo menos uma, velho, não é possível Uma, uma? Uma é minha, vai ficar dois a um, entendeu? Não sei, né, Paulinho, não sei, não, não tô confiando muito em você, não Paulinho, vai pro seu lado, pega essas coisas ali Porque o Gustavinho aqui tá o criminoso, entendeu, no Pokémon Ando treinando bastante e quero falar pra você tomar cuidado comigo, tá? Ah, Gustavão, qual foi, irmão? Você só tá dando sorte, só isso Só tá dando sorte? Não, então veremos hoje, Paulinho Você já tá pronto, já pegou suas coisas, já tá pronto pra abrir, meu querido Tranquilo, já posso começar ganhando, assim, só pra saber? Que isso, ó, vai, vai com seu tempo aí Se liga aqui, ó, o lendáriozão aqui, ó Ó, e vem mesmo, né? Só eu Não, eu não tô com sorte, né, Paulinho? Ó, velho, nossa, ó o Paulinho Ah, Gustavão Ai, quebrou, Gustavo, é quebrou, Gustavo, é quebrou Meu Deus, vai me roubar, vai me roubar Calma, te ajudei, te ajudei, te ajudei, Paulinho Meu Deus do céu, uma das coisas que a gente esqueceu foi de dar dificult zero Mas, tudo bem Ah, e eu esqueci de falar também, gente Se, por exemplo Olha que cara pilantra, velho O cara pegou meu cluster Não, tranquilo, Paulinho, vai ser cobrado, vai ser cobrado Tava explicando aqui como é que funciona É porque acontece o seguinte A gente, por exemplo, se eu já peguei os cinco pokémons E tiver mais um, eu não posso pegar Ou seja, só posso pegar cinco pokémons Literalmente Entendeu? Tem essa parte aí também E eu quero falar, Paulinho, que você vai ser cobrado, seu pilantra Ih, meu parceiro, chama no combate O ruim que eu não sei usar ele, Gustavo, igual você Só peguei pra não deixar você pegar mesmo Tudo bem, imagina ele com chernas, ó Então, foi por isso que eu quis pegar Ia ser, mano Não vem um lendário pra mim até agora, Paulinho Caralho, que pokémon que é esse aqui, Gustavão? Deixa eu ver Esse diferentão aqui que você abriu Cadê? Esse aqui, ó É o monstro do Lagunés Caraca, velho É diferentão, velho Oranguro Oranguro Criatividade, hein Criatividade Ó, Paulinho, vou abrir perto de você, ó, Paulinho Salamandrinho Quase, hein, Gustavão? Quase Você pegou? Aham Tudo bem, então Salamandrinho, salamandrinho Vai vir um pokémon bonzinho Ô, louco Sai! Que cara pilantra Olha o cara, velho Pode pegar ele O cara tá roubando meus pokémon Ó, Paulinho, você é um pilantrinha, cara Ai, Gustavão, vou deixar, ó Toma Deixa eu ver o level 35 não dá, velho 35 é muito baixo Ué, mas você pode aumentar um level 100, lembra? É, vamos pegar aqui, né Vamos pegar aqui Ó, Paulinho Você tá percebendo, Paulinho? Que você tá me dando um pokémon poderosíssimo na minha mão aqui, cara? Eu sei Eu também tenho um Também tem um? Fala pra mim qual que é Eu roubei o teu, Bê Eu roubei o teu Não, mas o Cloyster eu sei que alterar ele Você sabe que alterar ele? Procuro na internet Procuro Nova regra Não pode olhar na net Ah, beleza então Regra do Gustavinho PVP E Paulinho, o que você acha de nós dar uma limpa aqui nesses pokémon Que tá um pouco Grande já Ó, Celeste Ela Que isso? Vai pegar ela? Não, não Stand Ultra Bicho Tá maluco, velho Tá maluco, Paulinho? Você acha que eu sou o rei das Ultra Bichas aqui, cara? Bestas, ó Ultra Bestas Quem pegou? Obrigado, Gustavo Obrigado É o pokémon aqui, Master Ball, meu parceiro Você acha o que? Vem cá Gustavão, você quer vir pro PVP, meu parceiro? Aqui no pokémon Zita aqui? Ele parece que tá morrendo Vou capturar o pokémon aqui, ó Tudo bem, Paulinho? Tem pokémon careca, Gustavão? E você? Eu sei que tem pokémon ET O Crânitus Olha aqui, cara Ó, Cressélia Cressélia é lendário, hein? Por que você não pega? Ela é muito boa, Paulinho É, eu nunca joguei com ela, então Não, mas ela é boa Eu posso te garantir É? Uhum Só garante isso aí, Gustavão, ó Que isso? O cara vem com cai, ó Ah, é dele Não, é o meu Ai, meu Deus do céu Olha Ô, eu não tô com sorte hoje Você viu, né, velho? Que pra mim não vem nada ainda Nada Eu também não tô com sorte Não, só vem o Mewtwo Você tá com o Kyogre Mas não sei o quê Tá só com os pokémon Top aí, Paulinho Se você perder hoje Você é muito ruim, mano Ah, qual foi, Gustavão? Não Não É lógico que tem O que que eu tenho? Um clóister E uma fera moça Clóister e uma fera moça Ah, Gustavão Você é próprio aí Aqui no Queria, queria Tô aprendendo Opa, Paulinho Você vai deixar passar assim Um Tundurus Assim do nada mesmo Vou Pode pegar se quiser Pega esse lendário aqui Agora também, ó Paulinho, ó Um, dois, três Lendário É, dois, três Lendário Lendário Aí, ó Pronto Esse aqui é um pokémon Ultra Bicho elétrico Muito bom, viu? Tô ligado Mas não, obrigado Paulinho, você tem que Pode quebrar, vai Quebra aí que vai vir um lendário Quebra aí, vai Você tá ignorando tanto, Paulinho Que eu vou ter que fazer um vídeo Só de Ultra Bicho depois, cara É verdade, né, mano O que mais vem pra nós é Ultra Bicho Pois é, o dia que nós fizer Não vai vir nada Paulinho, ó O próximo Vou fazer o seguinte aqui, ó A próxima Lampção que você abrir E eu vou pegar Independente do que seja Boa sorte Falei a próxima, né Vai Vai Mais uma Boa sorte Que é o do lendário Agora você tem que fazer a mesma coisa Gostei, né Ó, Lucario Brabíssimo Lucario, hein, Paulinho Lucario só é brabo mesmo, enfim Ó, Lucario Ó, o Pokémon Cadê? Aí, ó Cadê, cadê? 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 Aquele aqui, ó Esse aqui, ó Você tá me chamando de boy? Ô, idiota Olha Que cara idiota Velho Ó, eu vi isso aí Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Ninguém Ó, tá acabando já, Paulinho Ideia mesmo Oxe, esse Pokémon aqui, ó Tanguela Parece um cérebro Olha aqui Parece um todo de cabelo Junto É, velho Paulinho, a mesa acabou aqui Eu confesso que eu não tive sorte não Vou ter que contar com a sorte Na hora do PVP lá, Paulinho Mano, ó Eu tenho algumas aqui, ó Vem cá Eu tô abrindo Por enquanto Mas vai que você pega algum aqui Tá abrindo Olha que cara solidário O cara tá me Cedendo Pokémon Pra me ganhar dele, velho Tá querendo demais Olha, olha Charizardão aí Bolado Uai, falta quantos pra abrir ainda, Paulinho? Nossa, que susto Eu pensei que o Charizardão era Que susto, Gustavo Falta quantos, Paulinho? Falta 11 11, abre, abre Tudo de uma vez Tudo de uma vez Vamos ver se tem sorte Vai, vai, vai Vou te ajudar Me ajuda, me ajuda Nada de bom, velho Nada de Ah, velho Sério isso? Você vai pegar meu Pokémon Sério? Roubei Roubei, roubei Eu acho que Já é isso, molecada Vou arrumar os Pokémons aqui Pra gente fazer o duelo final Entendeu, Paulinho? Já pegou tudo? Eu peguei um Necromanza O Necromanza É, level 135, velho Pode devolver isso aí, Paulinho Pode devolver O bagulho roubado aí Zoado, aí O cara quer começar roubando Já, velho Beleza, pô Beleza, beleza Vai roubando mesmo Vai roubando mesmo Vai roubando mesmo Eu vou arrumar os ataques aqui, molecada Do meu time aqui Vou ter que contar com a sorte Que agora ele tem um Pokémon Level 100 e pouco Não sei como que ele conseguiu Mas ele conseguiu, velho Nem eu sei como Ai, o cara rouba Mas eu vou arrumar os ataques aqui E eu já volto Bom, gente Já arrumei todo o meu time aqui O time está completamente perfeito E, Paulinho Você tá confiante hoje, meu querido De quebrar esse tabu aí De duas vitórias pro Gustavinho? Eu tô Pra falar a verdade Eu tô bem confiante sim, viu, Gustavão Ainda mais porque eu dei sorte De pegar um Pokémon Tipo, level 185 Nem sei como que tem isso Mas tudo bem É, roubo é roubo, né, Paulinho? Mas você vai ser cobrado, meu queridão Ó, já prepara o seu primeiro Pokémon Que você vai tacar aí Que o meu já tá no pente aqui Beleza, querido? Só contar, meu parceiro Então vamos Um, dois, três e... Paulinho? Vai Nossa, o cara já veio logo com... Vamos lá Vai, vamos lá O cara já veio com um Cloysterzinho já, velho Cloysterzinho bolado, meu parceiro Já vai pra vala Você tá level 200, Gustavo É bug visual, mano Não tem como Ah, não O Gustavo tá roubando, velho Que roubando, velho Tô com bug visual Ih, Paulinho Bug visual, caramba É lógico que é bug visual, Paulinho Não tem como Tô com level 100, velho Pra mim tá level 100 aqui Uhum Uhum Beleza, viu, Gustavo Sério, Paulinho Pra mim tá level 100, cara Beleza Beleza, Gustavo Tô falando que tá level 100 aqui, velho Tô vendo level 100 É, eu vou trocar de Pokémon aqui, então Pra ver se tá bugado Olha aí Pra mim tá normal, velho O que, Paulinho? Me enfiando O que, Paulinho? Não fiz nada, velho Qual foi, mano? O que? O meu Pokémon tá diferente Que level 135 Que desigado, Gustavo O que que eu fiz, mano? Beleza, Gustavo Beleza Não fiz nada, Paulinho Você tá brisando aí, velho O único que eu tava confiante Falei, mano Peguei um time bacana Vou saber jogar, pelo menos Tô vendo O que? Tô vendo Jogando bemzão Acompanhando Ó O que aconteceu, velho? Rolou, velho Tá bom? Não fiz nada, velho Tá mó de boa aqui, velho Tá acertando só o Germance Aqui de boa Beleza Tá vendo? Que tamanho? Olha Ai, meu Deus Olha isso aqui, ó Esse aí que era o meu level 135 Ah, esse aí que era o seu level 135 aí? Ah, mas o que tá roubado, velho Na moral, velho Ah, não Não é roubado, não, Paulinho Eu falei pra você escolher o Pokémon que você quiser Escolheu o Shernus, velho Eu só capturei outro Shernus Obrigado, tá? Beleza Vou começar com outro Pokémon, então Pode ser? Pode Então vai Um, dois, três e... Bora! Joguei Por acaso, você tá com um time assim só de Shernus Só pra saber? Posso tá com um time assim full Shernus, entendeu? Que eu sou especial, consegui pegar Aham Não Realmente, né, Paulinho? Obrigado Não, tranquilo Vai ter volta Vai ter volta Não, de boa Deu um outro ataque lá, ó Vou dar outro ataque aí Ó, vamos ver Você vai me matar, hein? Você vai me matar, hein, Paulinho? Ai Polinho, você vai me matar, hein, Paulinho? Olha Deus, quase, velho Olha Olha, olha Vai me matar agora Pálquia Bolado Tomado, velho Atirando, hein, Gustavo? Meu Deus O que aconteceu, Paulinho? Você perdeu outro couro, Paulinho Três couro direto Só queria dizer que essa não valeu, Gustavo Por que que não valeu, Paulinho? Por que que não valeu, Paulinho? Eu tava robô, velho Na moral Na onde que eu amei, Paulinho? Eu só tive sorte, velho Peguei os Pokémon aí, entendeu, bolado? Não, tranquilo Você quer ir com mais um? Eu vou, ó Vou com um Pokémon só Um Pokémon Aí ele vai lá e pega um de 500 de vida Beleza Eu vou, eu vou, eu vou Vou tocar outro Pokémon, pode ser? Vai Então vai Um, dois, três e... Vai Ó, o Paulinhozinho e tal, entendeu? Ah Ó, esse aqui ele é 70 Tudo bem Mano, o primeiro que eu vejo normal É Vamos com o Paulinhozinho aqui Obrigado Beleza Pera aí, opa Deixa eu trocar de Pokémon aqui Caraca Meu Deus Vamos trocar de Pokémon A próxima vez que eu vou gravar com o Gustavo Eu falo se você gostava Compartilha a tela antes Rapidinho Rapidinho O Iker não fez nada, Paulinho Olha lá, soltou Olha que filha da mãe, velho Vou trocar de Pokémon aqui de novo Não, por isso que eu vi que ele editou os Pokémon dele rapidão, velho Paulinho caiu no bait, filho Paulinho caiu no bait aqui do nosso time Full Shadows Level 200 Caraca, velho Mano, eu tô com o time Full Shadows Mano, na hora que eu vi o meu level 135 Falei, não é normal, velho Ele fez alguma coisa Mas eu falei assim, vou relevar aqui Porque eu acho que ele não aconteceu nada Eu dei sorte, tudo bem Só vendo a sorte aí, ó E eu mó roubando, pegando os Pokémon dele lá Ele mó imaginando Nossa, o que eu vou fazer? Pegou o Mewtwo Falou, meu Deus, Mewtwo Ah, velho, qual foi, velho? Paulinho, só olha aqui, meu querido, ó Como você faz isso, velho? Um Shadows Dois Shadows Três Shadows Quatro Shadows E cinco Shadows Level 200, meu querido Eu fiz um comboio de Shadows aqui Só pra enfrentar a level 200 Meio que precisa perguntar se é teu preferido, né? Não, não, não Só quero mostrar isso aqui, gente Ó, meu Pokémon preferido é o Paulinho Gadão aqui Mas, Paulinho, o que você achou, cara? Eu pensei que você ia ficar mais bravo Que você ia ficar pistolado aí, entendeu? Não, eu acho engraçado, velho, pô Peidona Farofa, Paulinho Que meus Pokémon level 200, moleque Se vocês querem que eu faça mais trollagem aqui Com o Paulinho aqui, mano Que é o Pokémon level 200 Ou quem sabe com outro time aí, né? Pô, Arceus, não sei Eu não sei O que a gente pode fazer aí, entendeu? Dá pra gente fazer vários Pokémon E quem sabe level 500 aí também Dá pra gente fazer aí, entendeu? Mas, gente Se vocês curtiram essa trollagem, mano Clica muito no botão de gostei mesmo Se inscreve no canal Ativa o sininho Um beijão do Rosseiro E até o próximo vídeo Tchau, tchau E fui!